Um, dois, três... Mais peso nessa entrada aí, pô. Porque ele só tá ali, aqui. Um, dois, três... Um, dois, três... Do, três, é? I'll be on my soutin' estaban tinham に I'll be on my soutin'tição 혼자 Let me show you a few things Let me show you a few things I can't wait to hit you on the boat again O que é isso? 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 O que é isso?